Tô espancando um safado aqui Vamos lá, cara Vamos lá, então E aí, beleza? Eu sou o Lu e Dying Light, terceira parte Como prometido, com o tio Ramon E aí, Ramon, jóia? E aí, tio Lucas, tudo jóia e você? Jóia! Tio Betinho, como é que tá? Tranquilo Os dois sumidos do canal A gente tá meio assim porque já é a terceira vez que eu tento gravar E aí, meu PC desliga Desliga do nada e fode a porra toda Então... Acontece, acontece Por enquanto, aqui a gente já viu meio que tudo, né? Vambora, então? Vamos lá Fazer o parkour Vamo lá Ô, Betinho, como é que você arruma essas roupas aí? Você tava formando? Paguei três reais Três reais? Três reais Caralho Eu acho que não... A promoção, não sei se a promoção já acabou Já acabou, cara Agora é dez conto, agora Porra Vamo lá Não, e dez conto não vale a pena Jesus Ih, o bicho tá cansado aqui já No comecinho é osso, cara Tá meio com fog aí o mapa de vocês? O meu tá O que seria fog? Tipo uma neblininha Uma neblina Ah, sim, sim É, tá uma neblininha sim, cara É como se eu estivesse amanhecendo, né? É, é porque eu... Isso, um sereno, né? É porque eu abaixei o gráfico aqui pra... Pra ver se não desliga mais o computador, né? É engraçado que a gente paga dois contra uma porra de uma placa de vídeo Pra ela esquentar e desligar o seu computador, né? Cara, mas eu sou se você revia isso Porque a minha tá aqui inteira, véi Com os gráficos tudo no máximo Eita O Lucas acabou de sofrer um ataque cardíaco ali Não, cara, a gente te levantava Caralho, isso não aconteceu, véi O que que você arrumou, tio Lucas? Eu caí, mano Caí no telhado Eu vou matar zumbi enquanto você volta Eu tô voltando, gente Que merda, viu, mano? Tô aqui atrás de você, Ramon Mas você voltou aqui perto? Cadê o Betinho? Tô espancando um safado aqui Acabei de pegar um álcool no chão Um álcool? Mas aí, esse é o Betinho Tô tomando uma brejinha aqui, Betinho Você não tá não? Também tô Eu já vim incalibrado pra falar a verdade Betinho? Ah, cê foi beber com seus brother, né? Betinho, cê nunca decepciona Opa, eu sou preso, eles são entalado Quem tá entalado é... Eu, né? Pra variar Olha eu aqui, ó Opa Aê Vamo lá falar com o Spike Com o Dog, vamo falar com o Dog Vamo lá mais uma vez Vai ter palavrão, hein? Crane Primeiramente, você foi bem lá fora Se você precisar de alguma coisa, venha me ver E pra começar Aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto Se você der de cara com o volátil Coloque a lanterna na cara dele Ou leve pra uma armadilha e acione o controle Entendeu? Entendido Ótimo Agora uma notícia Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou Caralho, ele tá bem? Ótimo Agora você precisa voltar para a torre Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído Beleza Deixa eu só ativar a legenda aqui Meu joguinho tá sem legenda Enquanto isso eu vou upando aqui Pronto Porque é bom ter uma legendinha, né? Bom Tô pronto Caras Bora, 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 bora Cê tava só upando alegremente Que susto Pensei que... Sei lá, né? Então vamos lá Pô, ainda bem que eu consegui voltar da missão, né? Pra dar pra gravar Pois é, mano Esse vídeo romou que é um cara experiente Ai, meu Deus Porra, não sei nem o que eu fiz aqui, velho Parece que não é a caixa da Pô, legal Abrir a caixa e não tem nada Ótimo É uma boa recompensa Tá suave, tá de boa Aqui em cima Rola e crepe Armas tá quebradas Pressione tab para trocá-la Cê pode consertar a arma também, tio Lucas Pô, mas aí, mano É mais... Como é... É mais fácil rolar o mouse, né, mano? É assim As armas, elas têm um limite Para consertar Ó, vai aparecer áudio Crane falando Seu relatório Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco Compreendido Confirme a identidade dele E nos contate assim que possível Beleza Descontrole o líder da torre Vamos lá Ah, miserável O pior é que eu baixei o gráfico e o jogo ainda tá bonitão, velho E é do ano passado esse jogo? Eu acho que é do início do ano Do começo do ano, né? Mas eu não tenho certeza, não Pode crer Não, o problema do Dying Light na época Parece que a missão do Bracken falhou É porque... Ele veio mal otimizado, sabe? O lançamento dele foi muito mal otimizado Eles tiveram que lançar vários pets de correção Então a gente pegou ele de lindo já É, a gente pegou ele já no grau No esquema Tanto é que tipo, a galera que tinha comprado o GTX 980 Não rodava Caralho Escuta Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do RISE Que espancaram ele e roubaram a entrega Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho Não podemos deixar E você precisa me apoiar Entendeu? Pelo amor de Deus Você não consegue nem andar direito Precisamos de você vivo, seu idiota Ok, vamos entrar Finja estar confiante Bracken Lena Talvez você consiga convencê-lo Jade Quem é seu amigo? Caiu o Crane Olha, Bracken A última coisa que você deve fazer é voltar lá Temos que arranjar outro modo Sem arriscar você Tá legal, Crane? Eu vou Eu posso fazer isso Isso, sim O Crane pode ir Ele ficará feliz Nossa Sem ofensa, cara Mas você não tem experiência Você não pode ir O Crane vai conseguir Eu vou guiá-lo pelo rádio A Alina tem razão Você precisa ficar aqui cuidando da torre Convencendo-os que o mundo ainda não acabou Ah, inferno Eu acho Que a gente não tem outra opção, né? Tá Ok, tudo bem Boa sorte, Crane Jade Tem um minuto? Claro Eu falo com você no minuto Beleza Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir O Bracken foi severamente ferido lá fora Mas, do que quer que as pessoas saibam Ele levou uma pancada na cabeça Agora ele tá começando a ter convulsões E eu não tenho nenhum Loratrax Duvido que alguém tenha Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce Quando a infecção começou As farmácias esgotaram há semanas É, tem razão Como você sabia? O que precisa que eu faça, Alina? Tem um cara na cidade chamado Gazi Ele não vive neste mundo Se é quem me entende A mãe dele tinha epilepsia Então, ele costumava pegar remédio pra ela todo mês Ela morreu há dois anos Mas o Gazi continuou indo à farmácia Pra pegar o medicamento Ele gosta dessa rotina E Gazi pode ser muito insistente Então, continuaram dando remédio Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver Eu não sei onde mais nós vamos encontrar O Gazi mora embaixo do viaduto Não mencione a morte da mãe dele Ele não vai entender Beleza Beleza, vamos lá falar com o cara E avisar a ele que a mãe dele Essa galera aqui toda de novo? Bora Rapidão esse espaço, né? Rapidão Vamos achar o gás depois Cara Vocês estão falando aí embaixo Eu vim aqui pra cima É que aí a gente já fala que todo mundo encerra aqui Encerra o vídeo, né? Tem uma chave reserva do quarto 202? Qual o problema? Alguma coisa está acontecendo lá E a porta está trancada por dentro Beleza Isso daqui é meio que dicas, né? Exatamente Dicas das missões Eita porra Nem conseguiu falar Bugou, a gente atropelou o cara É porque tipo assim, né? Ele viu três irmãos gêmeos, né? Junto Aí ele ficou meio assim Não sabia com quem falar Ficou vesgo, cara O que está acontecendo aqui? O Bair se trancou no quarto A gente ouviu ele gritar Talvez se transformou Você ouviu Aí porra Que isso? O que está acontecendo, velho? Vocês estão apertando alguma coisa Pra cancelar o diálogo? Não, cara Não Ó, vamos lá no nosso Tá bom, já entendi Não Ah, tem que apertar ESC Desculpa, gente Desculpa, gente Vamos ajudar o Bahia Ih, ele é bom Ih, caralho Bahia, tá aí dentro? Me ajudem Nem mostrou você ali O Bahia tá aqui Ó, Bahia O que aconteceu? Não consigo me mexer Parece que meu peito vai explodir Tá se transformando? Não, não Eu tomei uma antesina E a dor começou O vidro tá no chão O que você injetou era porcaria O quê? É falsificado Onde conseguiu isso, Bahia? Por favor Eu preciso de um médico Primeiro me fala Quem te vendeu isso? Não posso Eu prometi O cara é muito útil Ele traz coisas de fora Tipo uma antesina falsificada? As pessoas poderiam dar isso pras crianças Quer que elas passem por isso? Não Claro que não Então me fala Quem te vendeu isso? Yusuf Ele é um dos sentinelas Ele mora no topo Eu vou chamar a doutora Lina O nome desse cara é Bahia, velho Por favor, rápido Ele é o Bahia E o cara que me deu o bagulho pra ele Vamos falar com esse cara aqui, ó O quê? Não Vamos subir lá Ele não tá se transformando Mas precisa de um médico Achei que ele estava se transformando Temos que ficar de olho nele Se ele precisa de um médico Você deve ir atrás de um Fala aí, pô Era que eu tava esperando Os caras atingirem de falar Olha, eu tenho que sair daqui Eu tenho que levar meu filho e minha esposa Pra um lugar seguro Me parece que esse aqui É o único local seguro Seguro nas favelas, talvez Mas as favelas não são seguras Não é um lugar pra minha família Encontrei uma saída Pra fora das favelas? Não posso dizer os detalhes Mas tenho que atravessar a cidade E não posso fazer isso sem uma arma Se você me conseguir uma Vou te arranjar um lugar Que ainda não foi saqueado Prometo que não vai se arrepender Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local E você está Olhando pra ela Me traga uma arma E a chave será sua E tudo que encontrar por lá também Esse cara tem uma cara de Cafetão, traficante, né? É, realmente, cara O filhinho dele ali, ó Já está com um pedaço de pau na mão É Você sabe como é que são as crianças Na cidade Com a pistola, né, mano? Crianças na cidade Na rua não tem fair play, né, mano? É Tem mais alguma coisa pra gente falar lá em cima Depois Volta a mão aqui Acho melhor você dar uma olhada nisso O número do lote está errado É falsificada? Alguém no vigésimo andar tomou E agora não consegue nem se levantar Aman Vá até lá, agora Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf Ele é um dos sentinelas Bom, ele não deve estar produzindo aqui Alguém deve estar fornecendo Eu falo com o Yusuf Quanto mais rápido, melhor Não machuque ele Só pergunte Beleza Vamos lá Beleza, vamos lá dar uns tapos, não dá nada Você é carinhoso Vamos lá Tem alguma coisa ali no meio pra gente fazer também Eita, peraí Acho que eu me perdi Ah, não Tem mais uma leva aqui E aí, rapaz Caraca, é bem alto, né, mano? A torre, né? É alto É bem alto Yusuf É você, seu safado? Yusuf? Bem-vindo ao empório do Yusuf Se é difícil de achar, você encontra aqui O que você precisar, Yusuf, tem de tudo Eu tô procurando a antizina Claro que está Amigo, esse é seu dia de sorte Não, Yusuf, é seu dia de sorte Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu pro Bahir Bahir? Bahir, você disse? Eu conheço esse Bahir Ele quase morreu por causa da antizina falsa que vendeu pra ele Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar dez frascos dos caras Eu paguei caro Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado Que caras, Yusuf? Minha paciência tá acabando Tem um prédio ao lado da farmácia Uns sobreviventes moram ali Eu não sei quantos Eu nunca entrei lá Eles têm remédios Alguns de verdade Eu acho que são da farmácia Mas eles também fazem os próprios remédios O cara com quem eu falei se chamava Bento Você vai queimar o resto dos frascos Mas eu paguei caro por eles Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo Vixe O cara é folgado, né? Acabou de chegar É verdade O cara acabou de chegar Ele tá metendo terror É, eu já mandava ele logo se foder Fava ele que vendeu essa merda Ele não foi ou não Vamos lá embaixo? Bora, 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 bora É aqui nesse andar, né? Ô, mano, tá cansado, né? Que porra, é isso? Cara Tá aparecendo eu? Eu fumo um cigarro e já fico ofegante, porra O cara aqui, corpo atlético, malhado Passando dificuldade É? Imagina eu, então Com a maioria dos corredores machucados ou mortos Bracken quer que os sentinemas o substituam Isso significa Eu também Temos que... Partiu! Partiu Vamos para as aventuras Então, a gente vai sair daqui? A gente vai sair do prédio, né? Caraca, velho Acho que só esse elevador deve ter passado umas duas horas no dia Tá até amarelo agora só, né? Demorou tanto É, eu acho que então esse vídeo deve ficar por aqui, hein? O que vocês acham? Bom, eu não contei o tempo, cara Mas eu acho que pode E a gente... É, a gente continua no próximo Então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que quem esteja assistindo E você que tá assistindo esteja gostando Se você tem alguma dica pra dar pra gente Não esqueça de deixar nos comentários Se quiser jogar com a gente A gente tem uma vaguinha aqui É só colar E... Não deixa de avaliar o vídeo, não Deixa o seu gostei Se você gostou Seu favorito Se você não tá no canal ainda E gostou bastante mesmo Se inscreva aí Seja muito bem-vindo Porque aqui é tudo nosso Considerações finais, rapazes Até mais, queridos amigos É só um agradecimento mesmo É isso aí Pela participação Um beijo e um abraço Então valeu, falou e até mais Até mais